Narração de livro fomentado por Cristiane Batista, Grata 5 lições de psicanálise Freud 1 Senhoras e senhores, para mim, é uma sensação nova e desconcertante apresentar-me como conferencista ante uma plateia de interessados do novo mundo. Suponho que esta honra se deva apenas ao fato de meu nome estar ligado ao tema da psicanálise, portanto, é dela que pretendo lhes falar. Tentarei lhes dar, de maneira bastante concisa, uma visão de conjunto da origem e do desenvolvimento desse novo método de pesquisa e cura. Se constitui um mérito haver criado a psicanálise, ele não pertence a mim. Não participei dos primordios da psicanálise. Era estudante e me preparava para as últimas provas quando outro médico de Viena, o doutor Joseph Brewer, pela primeira vez usou esse procedimento com uma jovem histérica, entre 1880 e 1882. Vamos abordar inicialmente esse caso clínico e sua terapia. Ele se acha exposto minuciosamente nos estudos sobre a histeria, que Brewer e eu publicamos depois. Uma observação preliminar Eu soube, não sem alguma satisfação, que a maioria de meus ouvintes não pertence à classe médica. Não creiam que seja preciso haver estudado medicina para acompanhar o que tenho a dizer. É certo que avançaremos um trecho ao lado dos médicos, mas logo devemos nos separar e seguir o doutor. Brewer num caminho bastante peculiar A paciente do doutor Brewer, uma moça de 21 anos e com elevados dutos intelectuais, desenvolveu ao longo de sua doença, que já durava mais de dois anos, uma série de distúrbios físicos e psíquicos que requeriam atenção. Ela tinha uma paralisia espástica, acompanhada de insensibilidade, nas pontas dos dois membros direitos do corpo, às vezes o mesmo problema no lado esquerdo, distúrbios nos movimentos dos olhos e variadas deficiências da visão, dificuldade em manter a cabeça erguida, severa tosse nervosa, nojo de alimentos, Certa vez foi incapaz de tomar líquidos durante semanas, apesar da sede martirizante, mostrava uma diminuição da faculdade de expressão que chegou à perda da capacidade de falar e Compreender a língua materna, e, por fim, sofria de estados de ausência e confusão, delirios, alteração de toda a personalidade os quais examinaremos adiante. Ao tomar conhecimento de um quadro clínico desses, os senhores tenderão a supor, mesmo não sendo médicos, que ele diz respeito a uma séria enfermidade, provavelmente do cérebro, que oferece pouca perspectiva de restabelecimento e que talvez não demore em levar ao fim da paciente. Mas os médicos poderão lhes informar que numa série de casos com sintomas assim graves é justificado ter outra opinião, bem mais otimista. Quando surge tal quadro patológico numa mulher jovem que tem os órgãos vitais internos, coração, rins, normais segundo o exame objetivo, mas que experimentou fortes comoções afetivas, e quando os sintomas divergem em pequenos traços daquilo que se poderia esperar, então os médicos não veem o caso como realmente sério. Afirmam que não se trata de uma doença orgânica do cérebro, mas daquela condição misteriosa que já nos tempos da medicina grega era chamada da histeria, que é capaz de simular muitos quadros de adoecimento grave. Não consideram a vida ameaçada, e acham provável até mesmo uma recuperação completa. Nem sempre é fácil diferenciar uma histeria de uma enfermidade orgânica séria. Mas aqui não precisamos saber como se faz um diagnóstico diferencial desse tipo, basta que nos seja garantido que a paciente de Bruar é um desses casos em que um médico experiente não era ao diagnosticar a histeria. E neste ponto cabe também acrescentar, conforme a história clínica, que a doença apareceu quando ela cuidava do pai que muito amava, durante a grave doença que o levou à morte, e que devido à sua própria enfermidade ela teve de abandonar a assistência ao pai. Até agora foi proveitoso acompanharmos os médicos, mas logo nos separaremos deles. Pois os senhores não devem esperar que as perspectivas de auxílio médico para o doente melhorem significativamente pelo fato de lhe ser diagnosticada uma histeria, em vez de uma grave afecção orgânica do cérebro. Na maioria dos casos, a arte médica é impotente ante as sérias enfermidades do cérebro, mas também diante da afecção histérica o médico nada pode fazer. Tem de deixar que a benévola natureza decida quando e como realizará o esperançoso prognóstico dele. Ao se reconhecer a doença como histeria, pouco muda para o doente, mas muito para o médico. Podemos observar que sua atitude para com o doente histérico é bastante diferente daquela diante do que sofre de uma doença orgânica. Ele não dispensa, em relação ao primeiro, o mesmo interesse que tem por esse último, pois a doença daquele é muito menos séria e, no entanto, parece reivindicar a mesma seriedade. E outro fator se junta a isso. O médico, que em seus estudos aprendeu tanta coisa que permanece ignorada pelos leigos, pôde formar, a respeito das causas da doença e das alterações que a carreta, por exemplo, no cérebro de quem tem uma apoplexia ou um tumor, ideias que até certo ponto têm de ser exatas, pois lhe permitem compreender os detalhes do quadro mórbido. Mas todo o seu saber, todo o seu treino anatomofisiológico e patológico de nada lhe servem ante as singularidades dos fenômenos histéricos. Não consegue entender a histeria, diante dela se acha na mesma situação que um leigo. E isso não agrada a quem costuma ter em alta conta o próprio saber. Os histéricos são privados da simpatia do médico, portanto. Ele os vê como pessoas que infringem as leis de sua ciência, tal como os fiéis veem os heréticos, julga-os capazes de todo mal, acusa-os de exagero e de fingimento, e os pune subtrando-lhes seu interesse. Certamente o doutor Bruar não mereceu tal objeção no caso de sua paciente. Tratou-a com simpatia e interesse, embora não soubesse como ajudá-la inicialmente. É provável que ela mesma contribuísse para essa atitude, mediante as excelentes qualidades de intelecto e de caráter por ele documentadas na história clínica que redigiu. Mas logo o seu afetuoso acompanhamento achou o caminho que possibilitou o primeiro auxílio terapêutico. Havia-se observado que a enferma, em seus estados de ausência, de alteração e confusão da psique, murmurava algumas palavras que pareciam originar-se de outra situação que lhe ocupava o pensamento. O médico, tendo-se informado dessas palavras, punha a moça numa espécie de hipnose e as repetia, para fazer com que relacionasse algo a elas. A enferma procedeu dessa forma, e reproduziu para o médico as criações psíquicas que a dominavam durante as ausências e se haviam denunciado naquelas palavras isoladas. Eram fantasias profundamente tristes, muitas vezes de poética beleza nós as chamaríamos devaneios, que em geral tinham como ponto de partida a situação de uma garota junto ao leito do pai doente. Depois de relatar certo o número dessas fantasias, ela se achava como que liberada, retornando à vida psíquica normal. Esse bem-estar permanecia durante várias horas, mas no dia seguinte dava lugar a uma nova ausência, que do mesmo modo cessava com a exteriorização de novas fantasias. Não se podia escapar a impressão de que a alteração psíquica manifestada nas ausências era consequência do estímulo que emanava dessas fantasias tão carregadas de afetos. A própria paciente, que, curiosamente, falava e compreendia apenas o inglês nesse período da doença, deu a esse novo tipo de tratamento o nome de Tolkien que o cura pela fala, e também referiu-se a ele, de maneira jocosa, como Timon e Sweep limpeza de chaminé. Logo se verificou, como que por acaso, que mediante essa limpeza psíquica podia se alcançar mais do que a eliminação temporária das frequentes perturbações. Também se conseguia fazer desaparecer sintomas patológicos quando a paciente era lembrada, durante a hipnose com exteriorização de afetos, em qual ocasião e em relação com o que os sintomas haviam aparecido pela primeira vez. Tinha havido um momento de calor intenso no verão e a paciente sofrera de uma sede atroz, pois, sem que pudesse indicar algum motivo, viu-se de repente impossibilitada de beber. Tomava em sua mão o ansiado copo d'água, mas, assim que ele lhe tocava os lábios, o repelia como se fosse uma hidrofoba. Nesses poucos segundos, encontrava-se evidentemente num estado de ausência. Para abrandar sua sede torturante, vivia apenas de frutas, melões etc. Isso perdurava havia cerca de seis semanas quando, um dia, na hipnose, ela discorreu sobre sua dama de companhia inglesa, a quem não amava, e relatou, com todos os sinais de repulsa, como fora a seu quarto e ali vira seu cãozinho, o repugnante animal, bebendo de um copo. Não dissera nada, pois quisera ser gentil. Depois de energicamente dar expressão à fúria que lhe ficará retida, pediu para beber, bebeu sem dificuldade um grande volume de água e despertou da hipnose com o copo nos lábios. Com isso, o transtorno desapareceu para sempre. Permitam-me que me detenha por um instante nessa experiência. Até então, ninguém havia eliminado um sintoma histérico por esse meio e penetrado tão fundo na compreensão de suas causas. Devia ser uma descoberta momentosa, caso se confirmasse a expectativa de que outros sintomas da paciente, talvez a maioria deles, haviam surgido de tal forma e podiam ser suprimidos de tal forma. Bruar não poupou esforços para convencer-se disso, e pôs-se a investigar sistematicamente a patogênese de outros sintomas mais graves. Era realmente assim, quase todos os sintomas haviam se originado como resíduos como precipitados, se quiserem de vivências carregadas de afetos, que, por causa disso, depois denominam os traumas psíquicos, e sua peculiaridade se explicava pela relação com a cena traumática que os havia ocasionado. Eles eram, para usar um termo técnico, determinados determinate pelas cenas das quais constituíam resíduos de lembranças, já não precisavam ser vistos como produtos arbitrários ou enigmáticos da neurose. Houve apenas uma divergência em relação à expectativa. Não era sempre uma só vivência que deixava o sintoma, em geral eram numerosos traumas recorrentes, muitas vezes bastante semelhantes, que haviam concorrido para aquele efeito. Toda essa cadeia de lembranças patogênicas tinha então de ser reproduzida em sequência cronológica, em sentido inverso, primeiramente a última e a primeira por último, e era totalmente impossível avançar para o primeiro trauma, muitas vezes o mais influente, pulando os que haviam ocorrido depois. Os senhores certamente desejarão saber de outros exemplos de causação de sintomas histéricos, além desse da hidrofobia provocada por nojo ao cão que bebeu do copo. Mas devo limitar-me a umas poucas amostras, a fim de manter-me dentro da programação. Assim, Bruar conta que os transtornos de visão da paciente remontavam a ocasiões como aquela em que a paciente, com lágrimas nos olhos, estava sentada junto ao leito do pai enfermo, quando, de repente, ele lhe perguntou que horas eram. Ela não enxergava com nitidez, esforçou-se, trouxe o relógio para perto dos olhos e o mostrador pareceu-lhe então muito grande, macrupsia e estrabismo convergente, ou esforçou-se para conter as lágrimas a fim de que o doente não as visse. Todas as impressões patogênicas, aliás, vinham da época em que ela tinha dado assistência ao pai enfermo. Certa vez, não dormiu durante a noite, em grande angústia pelo doente altamente febril e na tensão da espera, pois aguardava-se um cirurgião de Viena para operá-lo. Sua mãe se afastara por um algum tempo e Ana estava sentada junto ao leito do doente, o braço direito pousado sobre o espaldar da cadeira. Caiu num estado de sonho acordado e viu como, vindo pela parede, uma serpente negra se aproximava do doente para mordê-lo. É muito provável que no gramado atrás da casa realmente houvesse algumas serpentes, com as quais a menina já se tivesse sobressaltado antes e que agora forneciam o material da alucinação. Quis rechaçar o animal, mas estava como que paralisada, o braço direito, pendente sobre o espaldar da cadeira, ficará adormecido, insensível e parético, e quando o observou, seus dedos transformaram-se em pequenas serpentes com cabeça de caveira, as unhas. Provavelmente tentará afugentar a serpente com o braço direito paralisado e, com isso, sua anestesia e paralisia se associaram com a alucinação da serpente. Quando esta desapareceu, quis rezar, em sua angústia, mas todas as línguas lhe faltaram, não pôde falar em nenhuma delas até que finalmente encontrou um poema infantil inglês, e então pôde continuar a pensar e rezar nessa língua. Com a recordação desta cena sob hipnose, foi eliminada também a paralisia do braço direito, existente desde o início da enfermidade, e foi concluído o tratamento. Quando comecei a usar o método de investigação e tratamento de Bruar em meus próprios pacientes, anos depois, fiz constatações que se harmonizavam inteiramente com as dele. Uma senhora de cerca de 40 anos apresentava um tique, fazia um peculiar ruído estalante sempre que se agitava e mesmo sem motivo aparente. Isso havia se originado em duas vivências que tinham em comum sua intenção de não fazer ruído algum naquele momento e o fato de, por uma espécie de vontade contrária, o silêncio ser quebrado justamente por esse barulho, uma vez quando finalmente conseguir a fazer adormecer a filha doente e disse a si mesma que precisava ficar bastante quieta, a fim de não acordá-la, e outra vez quando, durante um passeio de carroça com os dois filhos, os cavalos se assustaram com a tempestade e ela desejou evitar cuidadosamente fazer algum ruído, para não amedrontar mais ainda os animais. Dou esses exemplos entre muitos outros que são oferecidos nos estudos sobre a histeria. Senhoras e senhores, se me permitem uma generalização inevitável, aliás, numa exposição assim resumida, podemos formular da seguinte maneira o que até agora sabemos, nossos histéricos sofrem de reminiscências. Seus sintomas são resíduos e símbolos mnímicos de certas vivências, traumáticas. Uma comparação com símbolos mnímicos de outras áreas talvez nos leve a compreender melhor esse simbolismo. Também os monumentos e estátuas com que adornamos nossas cidades são símbolos desse tipo. Se fizerem um passeio por Londres, encontrarão, na frente de uma das maiores estações de trem da cidade, uma coluna gótica ricamente ornada, a Charing Cross. No século XIII, um dos antigos reis plantagenetas transferiu para Westminster o corpo de sua amada rainha Eleanor e ergueu cruzes góticas em cada uma das paradas onde o sarcófago fora depositado no chão, Charing Cross é o último dos monumentos que conservam a lembrança desse préstito. Em outro ponto da cidade, não muito distante da Landoombride, vê-se uma coluna mais moderna, elevada, chamada simplesmente de Demaniamenta. Ela se destina a lembrar o grande incêndio que em 1666 irrompeu ali perto e que destruiu boa parte da cidade. Portanto, esses monumentos são símbolos mnímicos, tal como os sintomas histéricos, até aqui parece-se justificar a comparação. Mas o que diriam os senhores de um morador de Londres que ainda hoje se detivesse pesaroso ante o monumento do cortejo fúnebre da rainha Eleanor, em vez de cuidar dos seus afazeres com a pressa requerida pelo trabalho moderno ou de pensar alegremente na jovem rainha de seu próprio coração? Ou de outro que, diante do maniamenta, prantear-se o aniquilamento de sua cidade natal, embora há muito ela se tenha reerguido com tanto mais brilho? No entanto, é como esses dois pouco pragmáticos londrinos que se comportam os histéricos e neuróticos, não apenas recordam vivências dolarussas há muito passadas, mas ainda se prendem emocionalmente a elas, não se desvencilham do passado e por causa dele negligenciam a realidade e o presente. Tal fixação da vida psíquica nos traumas patogênicos é uma das características mais importantes e de maior consequência prática da neurose. De bom grado aceito a objeção que provavelmente os senhores fazem nesse momento, ao refletir sobre a história clínica da paciente de Bruar. Todos os seus traumas vinham da época em que cuidava do pai enfermo, e os sintomas podem ser entendidos como mirar sinais de recordação da doença e da morte dele. Logo, correspondem a um luto, e uma fixação na memória do falecido, tão pouco tempo após sua morte, certamente não é nada patogênico, constituindo antes um processo afetivo normal. Eu lhes concedo que a fixação nos traumas não é uma coisa notável na paciente de Bruar. Mas em outros casos, como no TIC e por mim mesmo tratado, cujas causas precipitadoras remontavam a mais de 15 e a 10 anos antes, a característica do apego anormal ao passado é bastante nítida e provavelmente a paciente de Bruar teria desenvolvido também, se não tivesse recebido tratamento catártico logo depois que vivenciou os traumas e que surgiram os sintomas. Até agora discutimos apenas a relação dos sintomas estéricos com a vida dos doentes, mas dois outros elementos da observação de Bruar podem também nos indicar como devemos conceber os processos de adoecimento e de recuperação. Em primeiro lugar, cabe enfatizar que a paciente de Bruar, em quase todas as situações patogênicas, tinha de suprimir uma forte excitação, em vez de possibilitar o desafogo da excitação mediante os correspondentes sinais de afeto, palavras e atos. No pequeno episódio com o cachorro de sua dama de companhia, ela suprimiu, em consideração a esta, qualquer manifestação de seu intenso nojo, enquanto velava na cabeceira do pai, tinha o permanente cuidado de não deixar que o doente percebesse algo de seu medo e doloroso estado de ânimo. Depois, quando reproduziu tais cenas diante de seu médico, o afeto antes inibido apareceu com particular veemência, como se tivesse se poupado durante aquele tempo. De fato, o sintoma que restara dessas cenas adquiriu sua maior intensidade quando o tratamento se avizinhava da causa precipitadora e desapareceu após esta ser inteiramente esclarecida. Por outro lado, pôde-se constatar que a recordação da cena na presença do médico não tinha efeito quando, por algum motivo, ocorria sem desenvolvimento de afetos. Assim, o que sucedia a esses afetos, que podiam ser concebidos como grandes as deslocáveis, era também o decisivo tanto no adoecimento como na recuperação. Impôs-se a conjectura de que a doença se produzia porque os afetos desenvolvidos nas situações patogênicas tinham a saída normal bloqueada, e que a essência da doença consistia em que esses afetos estrangulados sujeitavam-se então a um emprego anormal. Em parte, permaneciam como duradouro fardo para a vida psíquica e fonte de contínua excitação para ela, e em parte experimentavam uma transformação em inusitadas inervações e inibições somáticas, que se apresentavam como os sintomas físicos do caso. Para designar esse último processo recorremos ao nome de conversão histérica. Certa parte de nossa excitação psíquica é normalmente guiada pelas vias da inervação somática e resulta no que se conhece como expressão de emoções. A conversão histérica exagera essa parte do desafogo de um processo psíquico investido de afeto, ela corresponde a uma expressão de afetos bem mais intensa, guiada por novas trilhas. Se um rio flui por dois canais, num deles ocorre uma inundação quando a corrente do outro depara com um obstáculo. Como veem, estamos a ponto de chegar a uma teoria puramente psicológica da histeria, em que atribuímos o primeiro lugar aos processos bafetivos. Uma segunda observação de Bruar nos obriga a conceder elevada importância aos estados de consciência na caracterização do evento patológico. Sua paciente exibia variadas disposições psíquicas, estados de ausência, confusão e alteração do caráter, além do estado normal. No estado normal ela nada sabia das cenas patogênicas e da relação entre estas e seus sintomas, esquecerá estas cenas ou, de todo modo, romperá a conexão patológica. Quando era hipnotizada, conseguia-se, após considerável esforço, chamar-lhe de volta à lembrança estas cenas, e mediante esse trabalho de recordação foram eliminados os sintomas. Haveria enorme dificuldade em interpretar esse fato, se os conhecimentos e experimentos do hipnotismo não tivessem indicado o caminho para isso. Pelo estudo dos fenômenos hipnóticos, habituamo-nos à concepção, de início surpreendente, de que no mesmo indivíduo são possíveis vários grupamentos psíquicos que podem permanecer mais ou menos independentes um do outro, nada saber um do outro, e que se alternam em chamar para si a consciência. Casos desse tipo, que são denominados duble canchons, ocasionalmente se oferecem também de modo espontâneo à observação. Quando, em tal cisão da personalidade, a consciência permanece ligada constantemente a um dos dois estados, esse é designado como estado psíquico consciente, e aquele dele separado, como inconsciente. Nos notórios fenômenos da assim chamada sugestão pós-hipnótica, em que uma ordem dada sob hipnose é depois cumprida no estado normal, temos um ótimo exemplo das influências que o estado consciente pode experimentar daquele que lhe é inconsciente, e conforme esse modelo conseguiu-se dar uma explicação para o que sucede na histeria. Brouard adotou a hipótese de que os sintomas estéricos surgiram nesses estados psíquicos especiais, que ele chamou de hipnoides. Excitações que sobrevêm nesses estados hipnoides tornam-se facilmente patogênicas, pois eles não oferecem as condições para um desafogo normal dos processos de excitação. Então nasce do processo de excitação um produto insólito, o sintoma, e este irrompe como um corpo estranho no estado normal, que não tem conhecimento da situação patogênica hipnoide. Onde há um sintoma encontra-se também uma amnésia, uma lacuna na lembrança, e o preenchimento dessa lacuna implica a eliminação das condições que geraram o sintoma. Receio que essa parte de minha exposição não lhes tenha parecido muito clara. Mas tenham em conta que se trata de concepções novas e difíceis, que talvez não possam ser apresentadas mais nitidamente, uma prova de que ainda não avançamos muito em nosso conhecimento. De resto, a tese dos estados hipnoides de Bruar revelou-se limitadora e superflua, tendo sido abandonada pela psicanálise de hoje. Mais adiante os senhores saberão, ao menos em linhas gerais, que influências e processos havia a descobrir por trás da barreira dos estados hipnoides postulada por Bruar. Os senhores também terão tido a impressão, justificadamente, de que a pesquisa de Bruar pôde lhes oferecer apenas uma teoria incompleta e um esclarecimento insatisfatório dos fenômenos observados, mas teorias acabadas não caem do céu, e os senhores também desconfiarão, de maneira ainda mais justificada, se alguém lhes propuser uma teoria arrematada e sem lacunas já no começo das observações. Uma teoria assim só poderia ser fruto da especulação de seu autor, e não produto da investigação despreconcebida dos fatos. 2. Senhoras e senhores, na mesma época, aproximadamente, em que Bruar fazia a atual quinquir com sua paciente, o grande charco começava em Paris as investigações sobre os doentes estéricos da Salpetriere, que resultariam numa nova compreensão da enfermidade. Esses resultados não podiam ser conhecidos em Viena naquele tempo. Mas quando, cerca de 10 anos depois, Bruar e eu publicamos a comunicação preliminar sobre o mecanismo psíquico dos fenômenos estéricos, baseada no tratamento catártico da primeira paciente de Bruar, estávamos inteiramente fascinados pelas pesquisas de Charcot. Tomando as vivências patogênicas de nossos enfermos como traumas psíquicos, nós as equiparamos aos traumas físicos que influenciavam as paralisias histéricas, na constatação de Charcot, e a tese dos estados hipnoides, de Bruar, não é outra coisa senão um reflexo do fato de Charcot haver reproduzido artificialmente aquelas paralisias traumáticas. Esse grande observador francês, de quem foi aluno em 1885-86, não era dado a concepções psicológicas ele mesmo. Apenas seu discípulo Pejanet buscou aprofundar-se nos processos psíquicos peculiares da histeria, e nós seguimos seu exemplo ao colocar a cisão psíquica e a desintegração da personalidade no centro de nossa concepção. Os senhores encontram em Janete uma teoria da histeria que leva em conta as doutrinas vigentes na França sobre o papel da hereditariedade e da degeneração. A histeria é, segundo ele, uma forma de alteração degenerativa do sistema nervoso que se manifesta por uma fraqueza congênita na capacidade de síntese psíquica. Os histéricos seriam, desde o princípio, incapazes de juntar numa unidade os múltiplos processos psíquicos, daí sua tendência à dissociação psíquica. Se me permitem uma imagem banal, porém clara, o paciente histérico de Janete lembra uma mulher fraca que saiu para fazer compras, e depois retorna com uma pilha de pacotes e caixas. Não consegue segurar tudo com os dois braços e dez dedos, e então lhe escapa um dos volumes. Quando ela se abaixa para pegá-lo, outro lhe cai das mãos, e assim por diante. Mas não se harmoniza bem com essa suposta fraqueza psíquica dos histéricos o fato de neles podermos observar, além de manifestações de rendimento diminuído, exemplos de aumento parcial da capacidade de realização, como que para compensar as primeiras. No tempo em que a paciente de Bruar havia esquecido sua língua materna e qualquer outra exceto o inglês, seu domínio desta alcançou tal nível que ela era capaz, quando lhe apresentavam um livro em alemão, de fornecer em voz alta uma tradução inglesa correta e fluente de alguma passagem dele. Depois, quando prossegue por conta própria as pesquisas iniciadas por Bruar, logo cheguei a outro ponto de vista sobre a gênese da dissociação histérica, cisão da consciência. Era inevitável que aparecesse uma divergência assim, decisiva para tudo o que viria, pois eu não partia de experiências de laboratório, como Janete, e sim de empenhos terapêuticos. Impelia-me sobretudo a necessidade prática. O tratamento catártico, tal como Bruar o havia empregado, pressupunha que se pusesse o doente em hipnose profunda, pois somente em estado hipnótico achava ele o conhecimento dos nexos patogênicos, que lhe escapava no estado normal. Mas logo vim a desgostar da hipnose, por ser um recurso caprichoso e, digamos assim, místico, e quando notei que, apesar de todos os esforços, conseguia pôr em estado hipnótico apenas uma fração de meus pacientes, resolvi abandonar a hipnose e tornar independente dela o tratamento catártico. Como não podia alterar a vontade o estado psíquico da maioria de meus doentes, propus-me trabalhar com seu estado normal. É certo que no primeiro instante isso parecia um empreendimento sem sentido e sem perspectiva. Consiste na tarefa de saber do próprio doente algo que se ignorava e que também ele não sabia, mas como se podia obter esse conhecimento. Então me veio a lembrança um experimento muito curioso e instrutivo que eu havia presenciado quando estava com Barnheim, em Nancy. Barnheim nos mostrou que as pessoas que ele punha em sonambulismo hipnótico e fazia viver experiências diversas nesse estado apenas aparentemente haviam perdido a memória das coisas vividas durante o sonambulismo e que era possível lhes despertar aquelas lembranças também no estado normal. Quando ele lhes perguntava sobre aquelas vivências, inicialmente afirmavam nada saber, mas, quando não desistia, insistindo e assegurando que sabiam, então as lembranças esquecidas retornavam sempre. Assim também fiz com meus pacientes. Quando chegava com eles a um ponto em que diziam nada saber mais, eu lhes assegurava que sabiam, sim, que deviam apenas dizê-lo, e ousava afirmar que teriam a lembrança correta no momento em que eu pusesse a mão sobre sua testa. Dessa maneira consegui, sem recorrer à hipnose, saber dos doentes tudo o que era preciso para estabelecer o nexo entre as cenas patogênicas esquecidas e os sintomas por elas deixados. Mas era um procedimento laborioso, e mesmo extenuante a longo prazo, que não se prestava para uma técnica definitiva. Mas não o abandonei sem que tirasse conclusões decisivas do que ali percebera. Eu vira confirmado o fato de que as lembranças esquecidas não se achavam perdidas. Estavam em poder do doente e prontas para emergir em associação com o que ainda sabia, mas alguma força as impedia de se tornarem conscientes, obrigava as a permanecer inconscientes. A existência dessa força podia ser admitida com segurança, pois notava-se atenção a ela correspondente quando nos empenhávamos em introduzir na consciência do doente as lembranças inconscientes, em oposição a ela. Vimos como resistência do paciente a força que mantinha o estado patológico. Foi sobre essa ideia de resistência que basei em minha concepção dos processos psíquicos da histeria. Para a recuperação do doente, mostrava-se necessário afastar essas resistências, e a partir do mecanismo da cura podíamos, então, formar ideias bem definidas sobre o desenvolvimento da doença. As mesmas forças que naquele momento se opunham, na qualidade de resistência, a que o material esquecido se tornasse consciente, deviam ter provocado esse esquecimento e empurrado as vivências patogênicas em questão para fora da consciência. Chamei repressão a este processo que supunha, e o considerei demonstrado pela inegável existência da resistência. Mas cabia também perguntar quais eram essas forças e quais as condições para a repressão, em que então discerníamos o mecanismo patogênico da histeria. Um exame comparativo das situações patogênicas, que havíamos conhecido mediante o tratamento catártico, permitiu responder a essa questão. Em todas aquelas vivências havia aflorado um desejo que se achava em agudo contraste com os demais desejos do indivíduo, que se mostrava inconciliável com as exigências éticas e estéticas da personalidade. Ocorrerá um breve conflito e, no final dessa luta interior, a ideia que aparecia ante a consciência como portadora daquele desejo incompatível sucumbiu à repressão, sendo impelida para fora da consciência e esquecida, junto com as lembranças a ela relacionadas. O motivo da repressão, portanto, era a incompatibilidade entre a ideia em questão e o eu do paciente, as forças repressivas eram as reivindicações éticas etc. do indivíduo. A aceitação do desejo inconciliável ou o prosseguimento do conflito teriam gerado intenso desprazer, esse desprazer foi evitado pela repressão, que, dessa maneira, revelou-se como um dos dispositivos de proteção da personalidade psíquica. Em vez de muitos exemplos, quero lhes apresentar um só de meus casos, no qual as condições para a repressão e sua utilidade são bastante claras. É certo que, para meus propósitos, terei que abreviar também essa história clínica, deixando de lado importantes premissas dela. Uma moça que pouco antes havia perdido seu amado pai e que lhe havia dado assistência a uma situação análoga à da paciente de Bruar demonstrou, após o casamento da irmã mais velha, simpatia especial pelo novo cunhado, sentimento esse que podia ser tomado por afeição familiar. Pouco tempo depois a irmã adoeceu e morreu, quando a paciente e sua mãe estavam ausentes. Elas foram rapidamente chamadas, sem ter uma informação precisa do triste acontecimento. Quando a moça estava se aproximando do leito da irmã falecida, ocorreu-lhe, num breve instante, uma ideia que podia ser expressa nas palavras seguintes, agora ele está livre e pode se casar comigo. Podemos dar como certo que tal ideia, que traía seu amor intenso pelo cunhado, de que ela mesma não tinha consciência, foi entregue à repressão no instante seguinte, graças ao tumulto de seus sentimentos. A garota adoeceu com graves sintomas histéricos e, quando a tomei em tratamento, verificou-se que havia esquecido completamente a cena junto ao leito da irmã e o feio impulso egoísta que nela se manifestara. Lembrou-se dele no tratamento, reproduziu o instante patogênico, dando mostras de violenta emoção, e ficou sã com o tratamento. Talvez eu possa ilustrar-lhes o processo da repressão e seu necessário vínculo com a resistência mediante uma tosca analogia, retirada justamente da nossa situação presente. Suponham que nesta sala e no meio desta plateia, cujo silêncio e atenção exemplares eu não posso louvar o bastante, houvesse um indivíduo que se comportasse de modo perturbador, que com impertuantes risadas, falas e batidas dos pés me desviasse a atenção de minha tarefa. Eu declararia não poder continuar a palestra dessa forma, e então alguns cavaleiros robustos se levantariam entre os senhores e, após uma breve peleja, poriam o mal-educado na rua. Ele estaria então reprimido, de e eu poderia dar prosseguimento à palestra. Mas, para que o distúrbio não se repetisse caso o indivíduo tentasse entrar novamente, os cavaleiros que haviam feito cumprir minha vontade moveriam suas cadeiras para junto da porta e se estabeleceriam como resistência, após a repressão consumada. Se agora os senhores traduzirem esses dois locais em termos psíquicos, como consciente e inconsciente, terão uma imagem aceitável do processo da repressão. Agora os senhores veem onde a nossa concepção se diferencia da de Janete. Nós não derivamos a cisão da psique de uma inata deficiência do aparelho psíquico para realizar a síntese, e sim a explicamos dinamicamente, pelo conflito entre forças psíquicas contrastantes, nela enxergando o resultado de uma ativa oposição entre os dois grupamentos psíquicos. Desta nossa concepção nascem novas questões em grande número. Sabe-se que é muito frequente a situação de conflito psíquico, o esforço do eu em defender-se de recordações do larussas é observado com inteira regularidade, sem que leve a uma cisão psíquica. Não podemos afastar o pensamento de que outras condições são requeridas para que o conflito resulte na dissociação. Também admito, de bom grado, que com a hipótese da repressão estamos apenas no começo, não no final de uma teoria psicológica, mas só podemos avançar aos poucos, o conhecimento completo dependerá de um trabalho maior e mais profundo. Por outro lado, os senhores não devem tentar refletir sobre o caso da paciente de Bruar a partir da repressão. Essa história clínica não se presta a isso, pois foi obtida mediante a influência hipnótica. Somente quando os senhores excluirem a hipnose poderão notar as resistências e repressões e formar uma ideia adequada do verdadeiro processo patogênico. A hipnose esconde a resistência e torna acessível determinado âmbito da psique, mas, em troca, acumula a resistência nos limites desse âmbito, formando uma muralha que torna inacessível tudo o que está além. O que extraímos de mais valioso da observação de Bruar foram os esclarecimentos sobre o vínculo entre os sintomas e as vivências patogênicas ou traumas psíquicos, e agora não podemos deixar de avaliar essas percepções a partir da teoria da repressão. Não percebemos, à primeira vista, como se chega à formação de sintomas partindo da repressão. Em vez de fornecer uma complicada argumentação teórica, quero retornar, neste ponto, à imagem que utilizamos anteriormente para a repressão. Considerem que o incidente não terminou necessariamente com a exclusão do indivíduo incômodo e o posicionamento dos viges ante a porta. Pode muito bem ter ocorrido que o sujeito, irritado e ainda mais desconsiderado, prosseguisse nos dando trabalho. É certo que já não estava entre nós, que nos livramos de sua presença, de seu riso galhofeiro, de suas observações amei a voz, mas em determinado sentido a repressão malogrou, pois ele passou a apresentar lá fora seu intolerável espetáculo, e seus gritos e golpes na porta inibiam minha palestra mais ainda que o comportamento grosseiro de antes. Em tal situação, ficaríamos contentes se, digamos, nosso estimado presidente, o doutor Stanley Hall, se dispusesse a assumir o papel de mediador e pacificador. Ele sairia para falar com o intratável sujeito e retornaria com a proposta de que o deixássemos entrar novamente, garantindo que o homem se comportaria melhor. Fiados na autoridade do doutor Hall, concordaríamos em suspender a repressão e haveria novamente paz e sossego. Esta não seria uma descrição inadequada da tarefa que toca ao médico na terapia psicanalítica das neurúruses. Para desê-lo mais diretamente, estudando os doentes estéricos e outros neuróticos, chegamos à conclusão de que neles fracassou a repressão da ideia a que se liga o desejo insuportável. É certo que a impelirão para fora da consciência e da lembrança e aparentemente se pouparam uma enorme soma de desprazer, mas no inconsciente o desejo reprimido continua a existir, espreita por uma oportunidade de ser ativado, e então consegue enviar à consciência uma formação substitutiva para o que foi reprimido, deformada e tornada irreconhecível, a qual logo se ligam os mesmos sentimentos de desprazer dos quais o indivíduo se acreditava poupado mediante a repressão. Tal formação substitutiva da ideia reprimida o sintoma é imune a ataques subsequentes por parte do eu defensivo, e no lugar do breve conflito surge um sofrimento interminável. No sintoma se constata, junto aos indícios da deformação, um resíduo de semelhança indireta com a ideia reprimida originalmente, as vias pelas quais a formação substitutiva se realizou podem ser descobertas durante o tratamento psicanalítico do doente, e para a cura é necessário que o sintoma seja reconduzido pelas mesmas vias até a ideia reprimida. Se o que foi reprimido é novamente levado à atividade psíquica consciente o que pressupõe a superação de consideráveis resistências, o conflito psíquico resultante, que o paciente pretendia evitar, pode ter melhor desenlace, sob a direção do médico, do que o oferecido pela repressão. Existem várias soluções assim apropriadas, que levam o conflito e a neurose a bom termo e que, em certos casos, podem ser alcançadas em combinação. Ou a personalidade do doente é convencida de que rechaçou injustamente o desejo patogênico e induzida a aceitá-lo total ou parcialmente, ou esse desejo é dirigido para uma meta mais elevada e, portanto, irrepreensível, o que é chamado de sublimação, ou se admite sua rejeição como sendo justa, mas se substitui o mecanismo automático, e, portanto, insuficiente, da repressão por um juízo de condenação, com o auxílio das mais elevadas funções intelectuais do ser humano, alcança-se o domínio consciente do desejo. Queiram perdoar-me se não tive êxito em expor de modo mais claramente apreensível esses pontos fundamentais do método de tratamento agora denominado psicanálise. As dificuldades não estão apenas na novidade do tema. Algumas observações posteriores esclarecerão sobre a natureza dos desejos intoleráveis que, apesar da repressão, conseguem-se fazer perceptíveis desde o inconsciente e sobre as condições subjetivas ou constitucionais que têm de estar presentes numa pessoa, para que ocorra esse malogro da repressão e haja uma formação substitutiva ou de sintoma. 3. Senhoras e senhores, nem sempre é fácil dizer a verdade, especialmente quando é preciso ser breve, por isso devo corrigir uma inexatidão que expressei na última conferência. Eu lhes disse que, tendo renunciado à hipnose, insistia para que os pacientes me informassem tudo o que lhes ocorria acerca do problema que abordávamos pois sabiam de fato o que se achava supostamente esquecido e o que lhes ocorresse certamente conteria o que se buscava e efetivamente descobria que a primeira coisa que lhes vinha à mente trazia o esperado e demonstrava ser a esquecida continuação da lembrança. Bem, isso não é inteiramente correto, eu o expus desse modo simplificado para manter a concisão. Na realidade, somente nas primeiras vezes acontecia de o que fora mesmo esquecido se apresentar por mera insistência minha. Continuando com o procedimento, sempre vinham coisas que não podiam ser as corretas, pois não se adequavam ao contexto e os próprios pacientes as rejeitavam como incorretas. A insistência não ajudava e parecia um erro haver abandonado a hipnose. Nessa fase de perplexidade, agarrei-me a um preconceito e que teria sua legitimidade científica demonstrada por C. Jung e seus discípulos de Zurique, anos depois. Devo dizer que pode ser útil, às vezes, ter preconceitos. Eu tinha em alta conta o rigor do determinismo dos processos psíquicos, e não podia crer que um pensamento que o paciente produzia num estado de extrema atenção fosse completamente arbitrário e sem relação com a ideia esquecida que procurávamos, o fato de que não era idêntico a essa podia ser explicado satisfatoriamente a partir da situação psicológica postulada. No doente em tratamento atuavam duas forças contrárias, de um lado seu esforço consciente em atrair o material esquecido presente no inconsciente para a consciência de outro a resistência nossa conhecida que se opunha a que o reprimido ou seus derivados se tornassem conscientes. Se tal resistência era igual a zero ou muito pouca, o esquecido se tornava consciente sem deformação, logo, era plausível supor que a deformação do que era buscado resultaria tanto maior quanto maior fosse a resistência a que ele se tornasse consciente. O pensamento aparecido no lugar do que era buscado havia ele mesmo se originado como um sintoma, portanto, era uma nova formação substitutiva, artificial e efímera, para o que fora reprimido, e tanto mais diferente desse quanto maior a deformação que ele sofrera por influxo da resistência. Mas ele tinha de mostrar certa semelhança com o que era buscado, devido a sua natureza de sintoma, e, se a resistência não era muito forte, devia ser possível, a partir do pensamento surgido, chegar ao que era buscado. O pensamento tinha de ser, em relação ao elemento reprimido, como que uma alusão, uma representação dele em discurso indireto. Conhecemos, no âmbito da vida psíquica normal, casos em que situações análogas àquela que supusemos produzem resultados também semelhantes. Um caso assim é o do Xiste. Os problemas da técnica psicanalítica fizeram com que eu também me ocupasse da técnica de formação dos Xistes. Vou lhes dar apenas um exemplo desse tipo, aliás uma anedota em língua inglesa. A piada diz o seguinte. Dois negociantes pouco escrupulosos haviam conseguido, mediante uma série de empreendimentos ousados, acumular uma grande fortuna, e então se esforçavam por serem acolhidos na boa sociedade. Entre outras coisas, pareceu-lhes conveniente se fazerem retratar pelo mais caro e eminente pintor da cidade, cujos quadros eram considerados verdadeiros acontecimentos. Numa grande soaree foram apresentadas as caríssimas pinturas, e os dois anfitriões conduziram pessoalmente o mais prestigioso crítico e conhecedor de arte até o local do salão onde se achavam pendurados os dois retratos, a fim de escutar sua opinião maravilhada. Ele contemplou longamente os quadros, balançou a cabeça, como se notasse a ausência de algo, e perguntou, apontando para o espaço vazio entre os dois quadros, Angel Eris de Savior. E onde está o salvador? Vejo que todos riem dessa boa piada, vamos buscar compreendê-la juntos. Entendemos o que o conhecedor de arte quer dizer, vocês são dois velhacos, exatamente como aqueles entre os quais o salvador foi crucificado. Mas ele não diz assim, em vez disso, expressa algo que à primeira vista parece inadequado e fora de contexto, mas que no momento seguinte percebemos como alusão ao insulto que tinha em mente e como substituto perfeito para este. Não podemos esperar que na anedota se achem todas as condições que supomos haver na origem do pensamento que ocorre a nosso paciente, mas enfatizamos a identidade da motivação para a anedota e o pensamento. porque o crítico não fala diretamente aos dois velhacos o que gostaria de lhes dizer. Porque bons motivos contrários estão presentes nele, além de sua vontade de lhes dizer isso na cara. Não deixa de ser arriscado ofender pessoas que nos recebem e que dispõem dos vigorosos punhos de uma extensa criadagem. pode-se ter o mesmo destino que na conferência anterior apresentei numa analogia para a repressão. Por essa razão o crítico não expressa diretamente o insulto imaginado e sim de forma distorcida como uma alusão com omissão e a mesma constelação se deve a nosso ver que o paciente produza em vez da ideia esquecida que buscamos um pensamento substitutivo mais ou menos distorcido senhoras e senhores é pertinente acompanhando a escola de Zurich Bleuler Jung e outros denominar complexo um grupo de elementos ideativos relacionados e investidos de afeto vemos assim que se partimos do que um paciente ainda se recorda para chegarmos a um complexo reprimido temos toda probabilidade de descobri-lo se o paciente nos oferecer um número suficiente de seus pensamentos espontâneos assim deixamos o doente falar o que quiser atendo-nos ao pressuposto de que só poderá lhe ocorrer o que indiretamente se relacionar ao complexo buscado se este caminho para chegar ao reprimido lhes parecer muito trabalhoso posso lhes garantir contudo que é o único praticável no emprego dessa técnica somos estorvados pelo fato de que muitas vezes o doente para põe-se a hesitar afirma que não tem o que dizer que nada lhe ocorre absolutamente se assim fosse e ele tivesse razão nosso procedimento se revelaria deficiente no entanto uma observação mais atenta mostra que os pensamentos espontâneos nunca deixam de surgir isso parece ocorrer porque o doente reten ou afasta de si a ideia percebida sob o influxo das resistências que se travestem de variados juízos críticos sobre o valor daquele pensamento o modo de se resguardar disso é predizer essa conduta e solicitar ao paciente que não se preocupe com essa crítica ele deve renunciando completamente a uma seleção crítica falar tudo o que lhe vier à mente mesmo que o considere errado despropositado sem sentido e sobretudo quando lhe for desagradável ocupar-se daquele pensamento seguindo esse preceito garantimos o material que nos põe na trilha dos complexos reprimidos esse material dos pensamentos espontâneos que o doente rejeita com desdém quando é influenciado pela resistência e não pelo médico representa para o psicanalista o minério do qual com o auxílio de algumas simples artes de interpretação ele extrai o conteúdo de metal valioso querendo obter um conhecimento rápido e provisório dos complexos reprimidos de um paciente sem examinar ainda sua organização e interrelação os senhores podem recorrer à experiência da associação tal como foi desenvolvida por cg ung e seus discípulos esse procedimento alcança para o psicanalista o mesmo que a análise qualitativa para o químico é dispensável na terapia de doentes neuróticos mas indispensável para a demonstração objetiva dos complexos e na investigação das psicoses que foi empreendida com muito êxito pela escola de Zurique ocupar-se dos pensamentos que ocorrem ao paciente quando ele se submete à principal regra psicanalítica não é o nosso único recurso técnico para a exploração do inconsciente há dois outros procedimentos que servem para a mesma finalidade a interpretação de seus sonhos e o aproveitamento de seus atos falhos e casuais devo confessar-lhes prezados ouvintes que muito reflete se não seria melhor em vez desta sucinta visão de todo o campo da psicanálise oferecer-lhes uma exposição detalhada da interpretação de sonhos uma razão puramente subjetiva e aparentemente secundária me impediu de fazê-lo pareceu-me quase indecente apresentar-me como intérprete de sonhos neste país tão voltado para fins práticos antes que os senhores soubessem da importância que pode reivindicar essa arte velha e ridicularizada a interpretação dos sonhos é na realidade a via régea para o conhecimento do inconsciente o mais seguro alicerce da psicanálise e o campo em que qualquer estudioso pode adquirir sua convicção e buscar seu treinamento quando me perguntam como alguém pode se tornar psicanalista eu respondo pelo estudo de seus próprios sonhos com perfeito discernimento todos os oponentes da psicanálise evitarão até hoje apreciar a interpretação dos sonhos ou buscarão superá-la com as mais rasas objeções se ao contrário deles os senhores forem capazes de admitir as soluções para os problemas da vida onírica então as novidades que a psicanálise propõe ao seu pensamento já não oferecerão dificuldades não devem esquecer que as nossas produções oníricas noturnas exibem por um lado enorme semelhança exterior e parentesco interior com as criações da doença psíquica e por outro lado são também compatíveis com a plena saúde da vida de vigília não é paradoxal afirmar que quem vê as ilusões sensoriais ideias delirantes e mudanças de caráter normais com espanto em vez de compreensão não tem perspectiva de entender as formações anormais dos estados anímicos patológicos se não como um leigo os senhores podem tranquilamente incluir entre esses leigos quase todos os psiquiatras de hoje queiram agora acompanhar-me numa breve excursão pela área dos problemas do sonho quando acordados costumamos tratar os sonhos com o mesmo desdém que o paciente mostra pelos pensamentos espontâneos que o psicanalista lhe solicita também os rejeitamos ao esquecê-los de maneira rápida e completa nosso menosprezo se funda no caráter estranho até mesmo dos sonhos que não são confusos e disparatados e na evidente absurdidade e falta de sentido de outros sonhos e nossa rejeição se baseia nas tendências imorais e despudoradas que muitas vezes se manifestam nos sonhos sabemos que na antiguidade os sonhos não eram menosprezados tampouco as camadas baixas de nosso povo tem dúvidas quanto a seu valor tal como os antigos esperam obter dos sonhos revelações sobre o futuro devo dizer que não sinto necessidade de suposições místicas para preencher as lacunas de nosso conhecimento atual e portanto jamais encontrei algo que confirmasse a natureza profética dos sonhos há muitas outras coisas já suficientemente espantosas que podem ser ditas sobre os sonhos primeiramente nem todos os sonhos são ininteligíveis confusos e estranhos para o sonhador se se os senhores examinarem os sonhos de crianças pequenas de um ano e meio em diante eles lhes parecerão absolutamente simples e de fácil explicação a criança pequena sempre sonha com a realização de desejos que no dia anterior lhe foram despertados mas não satisfeitos os senhores não precisarão de nenhuma arte interpretativa para encontrar esta singela solução apenas de informações sobre as vivências da criança no dia anterior dia do sonho a solução mais satisfatória do enigma do sonho seria sem dúvida que os sonhos dos adultos não fossem diferentes daqueles das crianças realizações de desejos que lhes vieram no dia do sonho e assim é na realidade os obstáculos que se acham no caminho desta solução podem ser gradualmente eliminados mediante uma análise detida dos sonhos a primeira e mais séria objeção é de que os sonhos dos adultos têm geralmente um conteúdo incompreensível em que não se percebe nenhuma realização de desejo a resposta é que esses sonhos experimentaram uma deformação o processo psíquico que subjaz a eles deveria ter originalmente outra expressão verbal os senhores devem distinguir entre o conteúdo manifesto do sonho de que se lembram vagamente de manhã e põem em palavras de maneira trabalhosa e aparentemente arbitrária e os pensamentos letontes do sonho cuja presença no inconsciente precisamos supor essa deformação onírica é o mesmo processo de que tomaram conhecimento ao investigar a formação dos sintomas histéricos ela indica que o mesmo jogo de forças psíquicas opostas participa da formação dos sonhos e da formação dos sintomas o conteúdo manifesto do sonho é o sucedâneo deformado dos pensamentos oníricos inconscientes e tal deformação é obra de forças defensivas do eu de resistências que impedem os desejos reprimidos do inconsciente de terem acesso à consciência na vida diurna mas embora reduzidas durante o sono ainda são fortes o bastante para obrigá-los a se disfarçar de modo que o sonhador não entende o sentido de seus sonhos como o histérico não percebe as relações e o significado de seus sintomas os senhores poderão convencer-se de que existem pensamentos oníricos e de que entre eles e o conteúdo manifesto do sonho há realmente o nexo que acabo de expor se fizerem a análise dos sonhos cuja técnica é idêntica à psicanalítica não não considerem a aparente relação entre os elementos do sonho manifesto e procurem reunir os pensamentos que por livre associação aparecem para cada elemento do sonho conforme a regra de trabalho psicanalítica a partir desse material os senhores chegarão aos pensamentos oníricos letonts exatamente como chegaram aos complexos ou cátos do paciente a partir do que lhe ocorre em relação com os seus sintomas e lembranças nos pensamentos oníricos letonts assim encontrados verão imediatamente como é justificado referir os sonhos dos adultos aos sonhos infantis o que então substitui-se ao conteúdo manifesto do sonho como verdadeiro sentido deste é sempre claro e compreensível liga-se as impressões do dia anterior e mostra ser uma realização de desejos não satisfeitos assim o sonho manifesto que os senhores conhecem da lembrança ao acordar pode ser caracterizado apenas como realização disfarçada de desejos reprimidos agora os senhores também podem mediante uma espécie de trabalho de síntese conhecer o processo que levou a deformação e transformação dos pensamentos oníricos inconscientes em conteúdo manifesto do sonho denominamos esse processo trabalho do sonho ele merece nosso pleno interesse teórico pois sobretudo nele podemos estudar os insuspeitados processos psíquicos que são possíveis no inconsciente ou melhor entre dois sistemas psíquicos diferenciados como o consciente e o inconsciente entre esses processos psíquicos descobertos sobressaem o da condensação e o do deslocamento o trabalho do sonho é um caso especial dos efeitos recíprocos de diferentes grupamentos psíquicos ou seja das consequências da cisão psíquica e parece ser idêntico no essencial ao trabalho de deformação que transforma os complexos reprimidos em sintomas na repressão malograda além disso os senhores se admirarão ao descobrir na análise dos sonhos e da maneira mais convincente dos seus próprios o papel enorme insuspeitado que as impressões e vivências dos primeiros anos da infância tem no desenvolvimento do indivíduo na vida onírica a criança como que continua a existir na pessoa mantendo todos os desejos e características inclusive os que se tornaram imprestáveis na vida adulta de forma imperiosa se apresentaram aos senhores os desenvolvimentos repressões sublimações e formações reativas mediante os quais resulta de uma criança de tão diferentes propensões o assim chamado indivíduo normal que é portador e em parte vítima da civilização penosamente alcançada também desejo lhes assinalar que pela análise dos sonhos podemos notar que o inconsciente se utiliza especialmente para a representação de complexos sexuais de um simbolismo determinado que em parte varia individualmente mas também é fixado em formas típicas e que parece coincidir com o simbolismo que conjeturamos a ver em nossos mitos e fábulas é possível que tais criações dos povos venham a ser esclarecidas através dos sonhos por fim devo-lhes admoestar que não se deixem levar pela objeção de que o aparecimento de sonhos angustiados contradiz nossa concepção do sonho como realização de desejos sem considerar que também esses sonhos angustiados necessitam de interpretação antes de serem julgados devemos dizer em termos bastante gerais que a angústia não se liga tão simplesmente ao conteúdo do sonho como se pode imaginar sem maior conhecimento das condições que determinam a angústia neurótica a angústia é uma das reações negativas do eu em relação a desejos reprimidos que se tornaram fortes e por isso também é explicada facilmente no sonho quando a formação do sonho se pôs demasiadamente a serviço da realização desses desejos reprimidos como veem a indagação sobre o sonho já se justificaria pelos esclarecimentos que traz sobre coisas que de outro modo dificilmente saberíamos mas chegamos a ela com o tratamento psicanalítico dos neuróticos após o que foi dito os senhores compreendem como a interpretação dos sonhos se não é muito dificultada pelas resistências do paciente leva ao conhecimento de seus desejos ocaltos e reprimidos e dos complexos por esses alimentados e posso agora abordar o terceiro grupo de fenômenos psíquicos cujo estudo também se tornou recurso técnico da psicanálise tratar-se dos pequenos atos falhos de indivíduos tanto normais como neuróticos aos quais não se costuma dar importância o esquecimento de coisas que podem saber e às vezes sabem realmente por exemplo a momentânea dificuldade em recordar um nome os lapsos verbais em que todos incorremos os lapsos análogos quando se lê ou se escreve as atrapalhações ao realizar tarefas simples o ato de perder ou quebrar objetos etc coisas para as quais normalmente não se busca uma determinação psicológica e que se deixa passar sem questionamento como eventos casuais consequências de distração desatenção e circunstâncias similares há também os atos e gestos que as pessoas executam sem perceber e tampouco sem lhes atribuir valor psíquico como brincar ou mexer com objetos trautear melodias tocar em partes do corpo ou da própria roupa etc essas pequenas coisas os atos falhos e ações sintomáticas e casuais não são desprovidas de significado como as pessoas em geral numa espécie de acordo tácito se dispõem a crer são perfeitamente significativas podem ser interpretadas com facilidade e segurança a partir da situação em que ocorrem e verifica-se que também expressam impulsos e intenções que devem ser postos para trás escondidos da própria consciência ou que procedem dos mesmos complexos e desejos reprimidos que já conhecemos como criadores dos sintomas e formadores dos sonhos merecem ser vistas como sintomas portanto e o seu exame assim como o dos sonhos pode conduzir ao desvelamento do que se acha oculto na psique por meio delas o indivíduo geralmente revela seus mais íntimos segredos quando acontecem de modo bastante fácil e frequente mesmo na pessoa sã que costuma ter êxito na repressão de seus impulsos inconscientes devem isso ao seu caráter trivial e discreto mas podem reivindicar um alto valor teórico pois nos demonstram a existência da repressão e da formação substitutiva mesmo em condições de saúde os senhores já percebem que o psicanalista se distingue pela rigorosa crença no determinismo da vida psíquica para para ele não existe nada pequeno nada arbitrário ou casual nas manifestações da psique ele sempre espera encontrar uma motivação suficiente ali onde habitualmente não há essa expectativa mas ainda dispõe-se a achar uma motivação múltipla para um só efeito psíquico enquanto nossa exigência de causalidade que se supõe inata declara-se satisfeita com uma única causa psíquica se agora os senhores reunirem todos os meios que possuímos para o desvelamento do que se acha oculto esquecido reprimido na psique o estudo dos pensamentos do paciente evocados na associação livre dos seus sonhos e dos seus atos falhos e sintomáticos se juntarem a isso a utilização de outros fenômenos que ocorrem durante o tratamento psicanalítico sobre os quais farei depois algumas observações ao abordar a transferência chegarão comigo a conclusão de que nossa técnica já tem eficácia bastante para realizar sua tarefa para levar a consciência o material psíquico patogênico e assim eliminar o sofrimento ocasionado pela formação de sintomas substitutivos o fato de em nosso esforço terapêutico enriquecermos e aprofundarmos o conhecimento da vida psíquica das pessoas doentes e das normais deve apenas ser considerado um atrativo e uma vantagem particulares desse trabalho não sei se tiveram a impressão de que a técnica cujo arsenal acabo de lhes mostrar é particularmente difícil penso que é inteiramente adequada ao material com que tem de lidar certamente não é óbvia tem de ser aprendida tal como a técnica histológica ou cirúrgica talvez fiquem admirados ao saber que na Europa ouvimos muitos julgamentos sobre a psicanálise feitos por pessoas que nada sabem dessa técnica e não a aplicam e depois requerem como que zombando que lhes demonstremos a correção de nossos resultados também há entre esses opositores sem dúvida pessoas para as quais o modo de pensamento científico não é desconhecido normalmente que não rejeitariam o resultado de um exame microscópico porque não se pode confirmá-lo no preparado anatômico a olho nu nem antes de formar elas próprias um juízo sobre a questão com o auxílio do microscópio no tocante à psicanálise porém as condições são realmente mais desfavoráveis ao reconhecimento a psicanálise busca levar o que se acha reprimido na psique ao reconhecimento consciente e todo aquele que a julga é ele próprio um ser humano que tem essas repressões mantidas talvez a duras penas portanto ela deve provocar nele a mesma resistência que desperta nos doentes e para esta é fácil mascarar-se de rejeição intelectual e aduzir argumentos semelhantes àqueles que rebatemos em nossos pacientes com a regra psicanalítica fundamental assim como em nossos pacientes também em nossos adversários podemos constatar com frequência uma clara influência afetiva sobre a capacidade de julgamento no sentido de que é debilitada a presunção da consciência que tanto menospreza o sonho por exemplo é um dos mais fortes dispositivos protetores de que todos somos dotados para impedir a irrupção dos complexos inconscientes e por isso é tão difícil convencer as pessoas da realidade do inconsciente e lhes dar a conhecer algo novo que contradiz seu saber consciente 4 senhoras e senhores agora desejarão saber o que com o auxílio dos meios técnicos que descrevemos conseguimos apurar sobre os complexos patogênicos e desejos reprimidos dos neuróticos tratar-se de uma coisa sobretudo com surpreendente regularidade a pesquisa psicanalítica descobre que os sintomas patológicos dos doentes são ligados a impressões de sua vida amorosa mostra que os desejos patogênicos são da natureza de componentes instintuais eróticos e nos obriga a supor que devemos atribuir a máxima importância aos distúrbios eróticos entre as influências que conduzem a doença e que isso ocorre em ambos os sexos bem sei que as pessoas não creiam de bom grado nesta minha afirmação até mesmo os pesquisadores que se dispõem a acompanhar meus trabalhos psicológicos tendem a achar que superestimam a contribuição dos fatores sexuais e me perguntam porque outras excitações psíquicas também não dariam ensejo aos fenômenos de repressão e de formação substitutiva que caracterizei posso apenas responder não sei porque não poderiam fazê-lo e tampouco tenho algo contra isso mas a experiência mostra que não tem essa importância que dão respaldo a ação dos fatores sexuais quando muito mas jamais o substituem isso não foi postulado teoricamente por mim ainda nos estudos sobre a histeria que publiquei juntamente com o doutor joseph bruar em 1895 eu não adotava esse ponto de vista tive de abraçá-lo quando minhas experiências se multiplicaram e penetrei mais profundamente na questão caros senhores encontram-se aqui alguns de meus amigos e seguidores mais próximos que me acompanharam nesta viagem ao orcester perguntem-lhes acerca disso e ouvirão que todos eles inicialmente descriam por completo da afirmação sobre a importância decisiva da etiologia sexual até que o seu próprio labor analítico os obrigou a subscrevê-la convencer-se da justeza da tese em questão não é exatamente facilitado pelo comportamento dos pacientes em vez de solicitamente nos darem informações a respeito de sua vida sexual eles buscam ocultá-las de toda maneira as pessoas não são frecas em matéria sexual não mostram livremente sua sexualidade usam isto sim um espesso manto de mentiras para escondê-la como se fizesse mau tempo no mundo da sexualidade e não deixam de estar certas o sol e o ar não são realmente propícios à atividade sexual em nosso mundo civilizado nenhum de nós pode livremente revelar aos outros o seu erotismo mas quando seus pacientes notarem que podem sentir-se à vontade sob o seu tratamento irão se desfazer desse envoltório de mentiras e só então os senhores estarão capacitados a formar um juízo sobre esse tema controverso infelizmente tampouco os médicos têm privilégio sobre os demais seres humanos em sua relação pessoal com as questões da vida sexual e muitos deles se acham dominados pela mescla de concupiscência e hipocrisia que governa a conduta da maioria dos homens civilizados em matéria de sexualidade vamos prosseguir com a exposição de nossos resultados em outro conjunto de casos é certo que a investigação psicanalítica não refere os sintomas a vivências sexuais e sim a triviais vivências traumáticas mas outra circunstância torna irrelevante essa distinção o trabalho de análise requerido para o completo esclarecimento e a cura definitiva de um caso não se detém jamais nas vivências da época em que o paciente adoeceu mas retrocede sempre até a puberdade e a primeira infância para somente ali deparar com as impressões e ocorrências determinantes para o adoecimento posterior apenas as vivências da infância explicam a suscetibilidade a traumas posteriores e apenas desvelando e tornando conscientes esses traços mnemônicos quase invariavelmente esquecidos é que adquirimos o poder para eliminar os sintomas chegamos aqui ao mesmo resultado que na investigação dos sonhos isto é que são os desejos e morredouros e reprimidos da infância que emprestam a formação dos sintomas a sua força sem a qual a reação aos traumas posteriores tomaria um curso normal mas podemos de maneira bastante geral designar como sexuais esses poderosos desejos infantis agora estou realmente seguro de que se espantarão então existe uma sexualidade infantil perguntarão a infância não é o período da vida caracterizado pela ausência do instinto sexual não meus senhores certamente não ocorre que o instinto sexual penetre nas crianças no momento da puberdade tal como o demônio entra nos porcos numa passagem do evangelho a criança tem seus instintos e atividades sexuais desde o início vem com eles ao mundo e deles procede mediante um desenvolvimento significativo e pleno de etapas aquilo que se chama a sexualidade normal do adulto e essas manifestações de atividade sexual infantil não são nada difíceis de observar pelo contrário é preciso alguma arte para ignorá-las ou interpretá-las de outra maneira por um obsequio do destino acho-me em condições de invocar o testemunho de um dos seus próprios colegas em favor de minha tese eis aqui um trabalho do doutor sen farbel publicado no american journal of saicala de em 1902 o autor pertence ao quadro da clark universat em cuja sede nos encontramos agora nesse trabalho intitulado a preliminar study of the emotion of love between the sexes um estudo preliminar da emoção do amor entre os sexos e que surgiu três anos antes de meus três ensaios de uma teoria da sexualidade 1905 ele afirma exatamente o que acabo de lhes dizer the emotion of sex love does not make it disappearance for the first time at the period of adolescence as has been for a emoção do amor sexual não aparece pela primeira vez no período da adolescência como se tem pensado ele trabalhou ao modo americano como diríamos na Europa reuniu nada menos que 2.500 observações no decorrer de 15 anos entre elas 800 que ele próprio realizou de um prejudiced mind o que o que a a o que o que o que a o que a r Ao observar essas manifestações em centenas de casais de crianças, não pode deixar de referi-las a uma origem sexual. O mais exigente espírito fica satisfeito quando a essas observações se juntam as confissões daqueles que, sendo crianças, experimentaram a emoção num alto grau de intensidade, e cujas memórias da infância são relativamente nítidas. O que mais surpreenderá aqueles entre os senhores que desejariam não crer na sexualidade infantil, porém, será ouvir que entre essas crianças precocemente enamoradas se encontram várias com a terra a idade de 3, 4 e 5 anos. Não me admiraria se os senhores acreditassem antes nessas observações de seu colega e Patrício do que nas minhas. Recentemente me foi dado obter, a partir da análise de um garoto de 5 anos que sofria de angústia empreendida por seu próprio pai, seguindo a técnica correta, um quadro razoavelmente completo das manifestações instintuais somáticas e das produções psíquicas num dos primeiros estágios da vida amorosa infantil. E devo lembrar-lhes que há poucas horas, nesta mesma sala, meu amigo C.G. Jung apresentou sua observação de uma garota ainda mais jovem, que, motivada pelo mesmo ensejo de meu paciente o nascimento de um irmãozinho, evidenciou quase os mesmos impulsos sensuais, desejos e complexos. Não perco a esperança, portanto, de que os senhores ainda se conciliaram com a ideia inicialmente estranha de uma sexualidade infantil, e gostaria também de lhes mencionar o honroso exemplo do psiquiatra E. Bleuler, de Zurich, que ainda há poucos anos declarou publicamente não entender minhas teorias sexuais, mas desde então confirmou a sexualidade infantil em sua plena extensão, através de observações próprias. É bastante fácil explicar por que a maioria das pessoas, sejam observadores clínicos ou não, prefere nada saber sobre a vida sexual das crianças. Elas esqueceram sua própria atividade sexual infantil, sob a pressão da educação para a vida em sociedade, e não desejam ser lembradas do que foi reprimido. Chegariam a outras convicções se iniciassem o exame com uma autoanálise, uma revisão e interpretação de suas lembranças infantis. Deixem de lado as dúvidas e acompanhem-me numa apreciação da sexualidade infantil desde os primeiros anos. O instinto sexual da criança se revela bastante complexo, pode ser decomposto em muitos elementos que procedem de fontes diversas. É, sobretudo, é ainda independente da função da procriação, a cujo serviço se porá mais tarde. Ele se presta para a obtenção de diferentes sensações de prazer, que, com base em analogias e conexões, reunimos sob a denominação de prazer sexual. A principal fonte do prazer sexual infantil é a excitação apropriada de certos locais do corpo especialmente suscetíveis de estímulo, que são, além dos genitais, os orifícios da boca, anos e uretra, mas também a pele e outras superfícies sensoriais. Como nessa primeira fase da vida sexual infantil a satisfação é encontrada no próprio corpo, prescinde-se de um objeto exterior, nós a denominamos fase do autoerotismo, recorrendo a um termo cunhado por Hevlock Elis. Aqueles locais importantes para a obtenção de prazer sexual nós chamamos de zonas erógenas. O ato de chupar o dedo ou de mamar, dos bebês, é um bom exemplo desta satisfação autoerótica a partir de uma zona erógena. O primeiro estudioso desse fenômeno, um pediatra de nome Lindner, de Budapeste, já o interpretava corretamente como satisfação sexual, e descreveu exaustivamente sua transição para outras formas, mais elevadas, de atividade sexual. Outra satisfação sexual desse período da vida é a excitação masturbatória dos genitais, que conserva enorme importância na vida posterior e que alguns indivíduos jamais abandonam completamente. Além dessas e de outras atividades autoeróticas, manifestam-se bem cedo na criança aqueles componentes instintuais do prazer sexual ou, como apreciamos dizer, da libido que pressupõe outra pessoa como objeto. Esses instintos aparecem em pares de opostos, como ativos e passivos. Devo mencionar, como os mais significativos representantes desse grupo, o prazer em causar dor, sadismo, com sua contraparte passiva, masoquismo, e o prazer em olhar ou em ser olhado, sendo que do primeiro deriva posteriormente a ânsia de saber, e desse último, o impulso para a exibição artística e teatral. Outras atividades sexuais da criança já entram no âmbito da escolha de objeto, em que o principal elemento é outra pessoa, que deve sua importância, originalmente, a considerações oriundas do instinto de autoconservação. Mas a diferença sexual ainda não tem papel decisivo nesse período da infância, assim, podemos atribuir a toda criança, sem lhe fazer injustiça, um que de inclinação homossexual. Essa dispersa vida sexual da criança, abundante mas dissociada, em que um instinto busca o prazer independentemente dos outros, é então concentrada e organizada em duas direções principais, de modo que no fim da puberdade o caráter sexual definitivo da pessoa geralmente já se encontra formado. De um lado, os diversos instintos ficam subordinados ao predomínio da zona genital, pelo que toda a vida sexual se põe a serviço da procriação e a satisfação deles mantém a importância apenas para preparar e favorecer o ato sexual propriamente dito. De outro lado, a escolha de objeto relega para trás o autoerotismo, de maneira que na vida amorosa os componentes todos do instinto sexual passam a procurar satisfação na pessoa amada. Mas nem todos os componentes instintuais originais são admitidos nesse estabelecimento definitivo da vida sexual. Ainda antes da puberdade, repressões extremamente enérgicas de determinados instintos se realizam sob influência da educação, e produzem-se forças psíquicas como o pudor, o nojo, a moral, que zelam como vigias por essas repressões. Quando, na época da puberdade, sobrevém a inundação da necessidade sexual, ela encontra, nas mencionadas formações psíquicas reativas ou de resistência, diques que lhe impõem o fluxo pelas assim chamadas vias normais e lhe tornam impossível reavivar os instintos submetidos à repressão. Em particular, são os impulsos coprófilos da infância, isto é, aqueles relacionados aos excrementos, os mais profundamente atingidos pela repressão, e também a fixação nas pessoas da primitiva escolha de objeto. Meus senhores, uma tese da patologia geral nos diz que todo processo de desenvolvimento traz consigo os germens da predisposição patológica, já que ele pode ser inibido, adiado ou suceder de forma incompleta. O mesmo vale para o complicado desenvolvimento da função sexual. Ele não se dá sem problemas em todo indivíduo, pode deixar anormalidades ou predisposições para um adoecimento posterior pelo caminho da involução, regressão. Pode acontecer que nem todos os instintos parciais se submetam ao domínio da zona genital, um instinto que tenha assim continuado independente produz o que denominamos perversão, que pode substituir a meta sexual normal por uma própria. Como já mencionei, muitas vezes ocorre que o autoerotismo não é inteiramente superado, algo que as mais diversas perturbações depois evidenciam. Pode-se manter a equivalência original dos dois sexos como objeto sexual, e disso resultará uma inclinação para a atividade homossexual na vida adulta, que em determinadas circunstâncias chega à homossexualidade exclusiva. Esta série de distúrbios corresponde às inibições diretas do desenvolvimento da função sexual, compreende as perversões e o nada raro infantilismo geral da vida sexual. A predisposição às neurúruses relaciona-se de outra maneira ao desenvolvimento sexual prejudicado. As neurúruses estão para as perversões como o negativo para o positivo, nelas podem ser demonstrados os mesmos componentes instintuais que nas perversões, como portadores dos complexos e formadores de sintomas, mas atuando a partir do inconsciente. Experimentaram uma repressão, portanto, mas puderam, apesar dela, firmar-se no inconsciente. A psicanálise nos permite ver que uma manifestação excessiva desses instintos, em idade muito terra, leva a uma espécie de fixação parcial que representará um ponto fraco no conjunto da função sexual. Se o exercício da função sexual normal encontra obstáculos na vida adulta, a repressão da época de desenvolvimento é rompida justamente nos locais em que houve as fixações infantis. Agora os senhores talvez façam a objeção de que isso não é sexualidade. Emprego a palavra num sentido bem mais amplo do que aquele a que estão acostumados. Isto lhes concedo de bom grado. Mas cabe perguntar se os senhores não empregariam o termo em sentido muito restrito, ao limitá-lo ao âmbito da procriação. Assim fazendo, sacrificam o entendimento das perversões, o nexo entre perversão, neurose e vida normal, e ficam incapacitados para perceber, em sua verdadeira significação, os primordios facilmente observáveis da vida amorosa física e psíquica das crianças. O que quer que decidam sobre o uso dessa palavra, tenham presente que os psicanalistas tomam a sexualidade naquele sentido pleno a que somos levados pela consideração da sexualidade infantil. Retornemos, mais uma vez, ao desenvolvimento sexual da criança. Nisso temos algumas coisas a acrescentar, pois nossa atenção dirigiu-se mais às manifestações somáticas da vida sexual do que às psíquicas. A escolha de objeto primitiva da criança, que deriva de sua necessidade de amparo, solicita agora o nosso interesse. Ela se volta inicialmente para todas as pessoas que cuidam da criança, mas logo essas dão lugar aos pais. A observação direta da criança e a posterior investigação analítica do adulto concordam em que a relação da criança com os pais não se acha livre de elementos de excitação sexual. Ela toma o pai e a mãe, especialmente um deles, como objeto de seus desejos eróticos. Nisso responde, habitualmente, a um estímulo dos próprios pais, cuja afeição tem nítidas características de uma atividade sexual, ainda que inibida em suas metas. O pai prefere normalmente a filha, a mãe, o filho. A criança aride a isso desejando estar no lugar do pai, se é um menino, ou no lugar da mãe, se é uma menina. Os sentimentos despertados nessas relações entre pais e filhos e nas dos irmãos entre si, que são apoiadas naquelas, são de natureza não só positiva, afetuosa, mas também negativa, hostil. O complexo assim formado é logo reprimido, mas continua a ter um efeito grande e persistente a partir do inconsciente. É lícito formular a hipótese de que ele representa, com suas ramificações, o complexo nuclear de toda e qualquer neurose, e não nos surpreenderá encontrá-lo, igualmente atuante, em outros âmbitos da vida psíquica. O mito do rei Édipo, que mata seu pai e toma por esposa a mãe, constitui uma revelação ainda pouco modificada desse desejo infantil, que depois é rechaçado pela barreira do incesto. A peça Hamlet, de Shakespeare, tem raízes no mesmo terreno do complexo do incesto, que ali é mais encoberto. No tempo em que a criança é dominada pelo complexo nuclear ainda não reprimido, parte significativa de sua atividade intelectual é posta a serviço dos interesses sexuais. Ela começa a pesquisar de onde vêm os bebês e, avaliando os indícios que se lhe apresentam, compreende mais das circunstâncias reais do que os adultos podem imaginar. Geralmente seu interesse na pesquisa é despertado pela ameaça concreta de um novo irmão que chega, no qual inicialmente vitam só um concorrente. Por influência dos instintos parciais nela própria atuantes, chega a várias teorias sexuais infantis como a de que os dois sexos partilham o mesmo genital, o masculino, a de que os bebês são gerados através da alimentação e nascem pela extremidade intestinal, e a que concebe a relação sexual como um ato hostil, uma espécie de subjugação. Mas justamente o caráter inacabado de sua constituição sexual e a lacuna em seus conhecimentos, devida à condição latente do canal sexual feminino, obrigam o pequeno pesquisador a interromper seu trabalho, pela ausência de resultados. O próprio fato dessa pesquisa infantil assim como as teorias sexuais que ela promove tem importância decisiva na formação do caráter da criança e no conteúdo de seu posterior adoecimento neurótico. É inevitável, e inteiramente normal, que a criança tome os pais como objetos de sua primeira escolha amorosa. Mas sua libido não deve permanecer fixada nesses primeiros objetos, deve apenas tomá-los depois como modelos e passar deles para outras pessoas, na época da escolha definitiva de objeto. O desligamento da criança em relação aos pais torna-se, então, uma tarefa inelutável, para que a aptidão social do jovem indivíduo não venha a ser comprometida. No período em que a repressão faz a seleção entre os instintos parciais da sexualidade, e depois, quando deve-se afrouxar a influência dos pais, que arca essencialmente com o dispêndio necessário para tais repressões, o trabalho de educação depara com grandes tarefas, que nos dias de hoje nem sempre são realizadas de modo compreensivo e inatacável. Senhoras e senhores, não devem pensar que com esta discussão sobre a vida sexual e o desenvolvimento psicossexual da criança nos afastamos muito da psicanálise e da tarefa de eliminar os distúrbios nervosos. Podem descrever o tratamento psicanalítico, se quiserem, como simplesmente uma continuada educação que visa superar os resíduos infantis. 5. Senhoras e senhores, com a revelação da sexualidade infantil e a ligação dos sintomas neuróticos aos componentes instintuais eróticos, chegamos a algumas inesperadas formulações sobre a natureza e as tendências das enfermidades neuróticas. Vemos que as pessoas adoecem quando, devido a obstáculos externos ou falta de adaptação interna, não acham satisfação para suas necessidades eróticas na realidade. Vemos que então se refugiam na doença, a fim de, com o auxílio desta, encontrar uma satisfação substitutiva para o que lhes é negado. Percebemos que os sintomas patológicos constituem uma parte da atividade sexual do indivíduo ou até mesmo toda a sua vida sexual, e enxergamos no distanciamento da realidade a principal tendência, mas também o principal dano causado pela doença. Suspeitamos que a resistência de nossos doentes à recuperação não é simples, mas composta de vários motivos. Não apenas o eu do paciente se recusa a abandonar as repressões mediante as quais se destacou de suas disposições originais, como também os instintos sexuais não querem renunciar à sua satisfação substitutiva, enquanto for incerto que a realidade lhes venha a oferecer algo melhor. A fuga da realidade insatisfatória para aquilo que, por sua nocividade biológica, denominamos doença, embora nunca se dessem um imediato ganho de prazer para o doente, efetua-se pela via da involução, regressão, do retorno a fases anteriores da vida sexual, em que a satisfação não esteve ausente. Tal regressão é dupla, ao que parece, uma temporal, na medida em que a libido, a necessidade erótica, recorre a estágios de desenvolvimento anteriores, e uma formal, na medida em que são usados os meios originais e primitivos de expressão psíquica para manifestar essa necessidade. Mas as duas espécies de regressão se orientam para a infância e coincidem na produção de um estado infantil da vida sexual. Quanto mais os senhores penetrarem na patogênese da doença nervosa, tanto mais se lhes revelará o nexo entre as neurúruses e outros produtos da psique humana, inclusive os mais valiosos entre eles. Hão de notar que nós, homens, com as elevadas exigências de nossa cultura e sob o peso de nossas repressões internas, vemos a realidade como totalmente insatisfatória e por isso entretemos uma vida de fantasias, em que, produzindo realizações de desejos, adoramos compensar as deficiências da vida real. Nessas fantasias há muito da natureza propriamente constitutiva da personalidade, e também daqueles seus impulsos reprimidos em prol da realidade. O indivíduo enérgico e bem-sucedido é aquele que, mediante o trabalho, consegue transformar em realidade suas fantasias que encerram desejos. Quando isso não é alcançado, devido às resistências do mundo externo e à fraqueza da pessoa, ocorre o afastamento da realidade, o indivíduo se retira para um mundo de fantasias mais satisfatório, cujo conteúdo transforma em sintomas, no caso de enfermidade. Em determinadas condições favoráveis, ainda lhe resta a possibilidade de achar outro caminho para a realidade a partir dessas fantasias, em vez de aliar-se permanentemente dela pela regressão ao estado infantil. Quando a pessoa desavinda com a realidade possui o dom artístico que para nós é ainda um enigma psicológico, pode converter suas fantasias em obras de arte, em vez de sintomas, assim escapando ao destino da neurose e reconquistando, por essa via indireta, o vínculo com a realidade. 18. Se existir revolta contra o mundo real e esse valioso dom for ausente ou insuficiente, será praticamente inevitável que a libido, obedecendo a origem das fantasias, tome a via da repressão e chegue à revivescência dos desejos infantis, e, dessa maneira, a neurose. Em nosso tempo a neurose substitui o mosteiro, para onde costumavam-se retirar todos aqueles a quem a vida decepcionara ou que se sentiam demasiado fracos para ela. Permitam-me, agora, expor o principal resultado a que chegamos através da investigação psicanalítica das neuruses, o de que elas não têm um conteúdo psíquico peculiar, que não se ache igualmente no indivíduo são, ou, como formulou C.J. Jung, que os neuróticos adoecem dos mesmos complexos com que também nós, os sadios, lutamos. Se essa luta leva à saúde, à neurose ou a realizações compensativas é algo que depende de considerações de quantidade, das proporções entre as forças em choque. Senhoras e senhores, até o momento lhe soneguei a observação mais importante, que confirma nossa hipótese das forças instintuais sexuais da neurose. Sempre que tratamos psicanaliticamente um neurótico, surge nele o estranho fenômeno chamado transferência, isto é, ele dirige para o médico uma certa medida de impulsos afetuosos, muitas vezes mesclados de hostilidade, que não se baseia numa relação real e que, como evidenciam todos os detalhes de seu surgimento, só pode remontar a velhas fantasias e desejos que se tornaram inconscientes. Assim, aquela parte da vida emocional do paciente que ele não pode mais evocar na lembrança é vivenciada novamente na sua relação com o médico, e apenas com esse reviver na transferência ele é persuadido da existência e do poder de tais impulsos sexuais inconscientes. Os sintomas, que, para recorrer a uma imagem da química, são precipitados de anteriores vivências amorosas, no mais amplo sentido, podem ser dissolvidos e transformados em outros produtos psíquicos apenas na elevada temperatura da transferência. O médico desempenha nessa reação o papel de para usar a ótima expressão de S. Ferenx e fermento catalítico, que temporariamente atrai para si os afetos liberados no processo. O estudo da transferência também pode lhes dar a chave para compreender a sugestão hipnótica, que utilizamos inicialmente como técnica para a pesquisa do inconsciente em nossos pacientes. Naquele tempo ela se revelou um auxílio terapêutico, mas também um obstáculo ao conhecimento científico dos fatos, na medida em que tirava as resistências psíquicas de determinado âmbito e as juntava nos limites dele, formando um muro intransponível. Mas não pensem que o fenômeno da transferência do qual pouco lhes posso falar aqui, infelizmente é produto da influência psicanalítica. A transferência ocorre espontaneamente em todas as relações humanas, assim como entre o paciente e o médico, é sempre o veículo da influência terapêutica, e seu efeito é tanto maior quanto menos se suspeita de sua existência. Portanto, a psicanálise não a produz, apenas a desvela para a consciência, dela se apoderando a fim de guiar os processos psíquicos para a meta desejada. Não posso abandonar o tema da transferência sem destacar que esse fenômeno tem papel decisivo para se obter não apenas a convicção do paciente, mas também a do médico. Sei que apenas por experiência própria com a transferência os meus seguidores se persuadirão da correção de minhas afirmativas sobre a patogênese das neuruses, e posso muito bem compreender que tal segurança de julgamento não seja conquistada enquanto o indivíduo não realizar psicanálises ele mesmo, isto é, não observar por si próprio os efeitos da transferência. Senhoras e senhores, acho que devemos considerar dois obstáculos especialmente, por parte do intelecto, para o reconhecimento do modo de pensar psicanalítico, primeiro, a inexistência do hábito de contar com o estrito e absoluto determinismo da vida psíquica, segundo, o desconhecimento das peculiaridades mediante as quais os processos psíquicos inconscientes se diferenciam daqueles conscientes, que nos são familiares. Uma das mais difundidas resistências ao trabalho psicanalítico tanto em pessoas doentes como em sadias está ligada a esse último fator. Teme-se fazer mal com a psicanálise, há o receio de chamar a consciência do doente os instintos sexuais reprimidos, como se isso acarretasse o perigo de eles sobrepujarem as mais elevadas tendências éticas da pessoa, despojando-a de suas conquistas culturais. Notar-se que o doente tem locais feridos em sua psique, mas evita-se tocar neles para que o seu sofrimento não aumente, acreditasse. Podemos adotar essa analogia. Sem dúvida, é mais delicado não tocar nas feridas, quando assim provocamos apenas dor. Mas, como se sabe, o cirurgião não se abstém de examinar e mexer no foco da doença, quando pretende realizar uma intervenção que há de trazer a cura permanente. Ninguém mais cogita incriminá-lo pelas inevitáveis dores do exame ou pelas reações pós-operatórias, quando a cirurgia tem êxito e o doente alcança uma definitiva melhora de seu estado mediante o temporário agravamento dele. Sucede de maneira semelhante com a psicanálise. Ela pode reivindicar o mesmo que a cirurgia, o acréscimo nas dores, que ela exige dos pacientes durante o tratamento, é muito menor, empregando-se a boa técnica, do que o causado pelo cirurgião, e perfeitamente desprezível em relação à gravidade do sofrimento básico. Mas o temido resultado final de uma destruição do caráter civilizado pelos instintos livrados da repressão é algo impossível, pois esse medo não leva em consideração aquilo que a experiência nos ensinou de modo seguro, que a força psíquica e somática de um impulso envolvendo um desejo, uma vez falhada a sua repressão, resulta incomparavelmente maior quando é inconsciente do que quando é consciente, de maneira que só poderá ser debilitada, ao se tornar consciente. O desejo inconsciente não pode ser influenciado, é independente em relação a todas as tendências contrárias, enquanto aquele consciente é inibido por tudo que seja igualmente consciente e a ele se oponha. Portanto, o trabalho psicanalítico se põe a serviço das mais altas e valiosas tendências da civilização, como um substituto melhor para a repressão mal sucedida. Que destino tem os desejos inconscientes liberados pela psicanálise, por quais meios conseguimos torná-los inocos para a vida do indivíduo? Esses meios são vários. O que sucede mais frequentemente é que tais desejos são anulados, já durante o trabalho, pela atividade psíquica correta dos impulsos melhores que lhes são contrários. A repressão é substituída por uma condenação realizada com os melhores recursos. Isso é possível porque, em grande parte, temos de eliminar apenas consequências de estágios mais antigos do desenvolvimento do eu. Naquele tempo o indivíduo efetuou apenas uma repressão do instinto inutilizável, pois ele próprio ainda estava fraco e insuficientemente organizado, em sua atual força e maturidade, talvez possa dominar impecavelmente aquilo que lhe é hostil. Um segundo desfecho do trabalho psicanalítico é aquele em que os instintos inconscientes revelados podem ser conduzidos àquela adequada aplicação que já deveriam ter encontrado mais cedo, se o seu desenvolvimento não tivesse sido perturbado. Pois a extirpação dos desejos infantis não é, de maneira nenhuma, a meta ideal do desenvolvimento. O neurótico perde, com suas repressões, muitas fontes de energia psíquica que, afluindo para a formação de seu caráter e sua atividade, teriam sido de grande valor. Conhecemos um processo de desenvolvimento muito mais adequado, chamado sublimação, em que a energia dos impulsos infantis não é bloqueada, mas continua aproveitável, dando-se aos impulsos uma meta mais elevada, eventualmente não mais sexual, no lugar daquela inutilizável. Pois precisamente os componentes do instinto sexual se distinguem por essa capacidade especial de sublimação, de substituição da sua meta sexual por uma mais distante e socialmente mais valiosa. É provável que as maiores conquistas da civilização se devam aos aportes de energia para nossas realizações psíquicas que foram obtidos dessa forma. Uma repressão ocorrida precocemente exclui a sublimação do instinto reprimido, suspensa à repressão, está novamente livre o caminho da sublimação. Não podemos deixar de considerar o terceiro desfecho possível do trabalho psicanalítico. Certa parte dos impulsos libidinais reprimidos tem direito a uma satisfação direta e deve alcançá-la em vida. As exigências de nossa cultura tornam a existência difícil para a maioria das criaturas humanas e assim favorecem o distanciamento da realidade e o surgimento das neurúruses, sem obter um acréscimo do ganho cultural com esse aumento da repressão sexual. Não devemos nos insoberbecer a ponto de negligenciar o que há de originalmente animal em nossa natureza, e também é preciso não esquecer que a realização da felicidade individual não pode ser riscada do conjunto de metas da nossa cultura. A plasticidade dos componentes sexuais, que se manifesta em sua capacidade de sublimação, pode realmente gerar a tentação de obter conquistas culturais cada vez maiores, mediante a sublimação cada vez mais ampla de tais componentes. Mas, assim como em nossas máquinas esperamos transformar em trabalho mecânico útil apenas determinada fração do calor dispendido, tampouco devemos procurar desviar de seus fins próprios todo o montante de energia do instinto sexual. Não é possível fazê-lo, e, se a restrição da sexualidade for levada longe demais, inevitavelmente trará consigo todos os males de uma exploração abusiva. Pode ser que os senhores vejam como uma presunção esta minha advertência final. Seja-me concedido apenas expor de forma indireta a minha convicção, narrando-lhes uma velha anedota cuja moral poderão julgar. A literatura alemã fala de uma cidadezinha chamada Chayuda, a cujos habitantes são atribuídas espertezas de todo gênero. Conta-se que os cidadãos de Chayuda possuíam, entre outras coisas, um cavalo que lhes dava muita satisfação com seu vigoroso trabalho. Uma só coisa lhe reprochavam, ele consumia bastante aveia, que estava longe de ser barata. Decidiram fazê-lo cuidadosamente abandonar esse péssimo hábito, diminuindo em alguns grãos a sua ração diária até que ele se acostumasse à privação total. Por algum tempo a coisa funcionou otimamente, a alimentação do cavalo chegou a uns poucos grãos em determinado dia, e no dia seguinte ele finalmente iria trabalhar sem aveia nenhuma. Na manhã desse dia, porém, o traiçoeiro animal foi encontrado sem vida, e os cidadãos de Chayuda não sabiam explicar de que havia morrido. Nós nos inclinamos a crer que o cavalo morreu de fome, e que sem alguma ração de aveia não se pode esperar que animal nenhum trabalhe. Quero lhes agradecer pelo convite e pela atenção com que me honrarão. Tchau. Tchau. Tchau.